A república da Guiné-Bissau, presidência da república, o presidente, decreto presidencial número 25, barra 2012. O presidente da república decreta, nos termos do artigo décimo, número 3, o protocolo de acordo relativo à organização e ao funcionamento da agência de gestão e cooperação entre a república do Singal e a república da Guiné-Bissau e instituída pelo acordo de 14 de outubro de 1993, é uma observância ao estatuído no artigo século décimo da Constituição da República o seguinte. Artigo 1º, é o senhor Inúcia Baldé, designado secretário-geral da agência de gestão e cooperação entre a república do Senegal e a república da Guiné-Bissau. Artigo 2º, em consequência do disposto no artigo anterior, cessa a missão do embaixador Augusto Arthur António da Silva, no mesmo cargo. Artigo 3º, o presente decreto presidencial entra imediatamente em vivo. Bissau, 26 de junho de 2020. Publica-se. General Humano e Socorro Emala.